Um garoto de 17 anos hackeou o GitHub e ganhou um dos maiores bug bounties já pagos pela empresa. E nesse vídeo, a gente vai analisar em detalhes o que aconteceu para aprender coisas preciosas sobre desenvolvimento web, principalmente dentro do contexto hacking ou segurança da informação, que é um dos assuntos mais importantes da atualidade. Inclusive, eu vou mostrar uma sacada que esse garoto teve sobre o CRLF Injection, que com certeza fez o Chief Security Officer do GitHub passar mal. Assim, é realmente impressionante o que ele fez, olha só! Na minha newsletter que foi enviada esses dias, foi publicada a notícia sobre Robert Chen, um estudante do ensino médio que ficou sem nada para fazer entre as aulas online por conta da pandemia, e daí para matar o tédio, ele decidiu caçar vulnerabilidades. Esse tipo de prática em inglês se chama Bug Bounty Hunting, que é um caçador de recompensas, mas para bugs. E o GitHub investe muito nisso, inclusive para o escopo das GitHub Pages privadas. Fora as recompensas normais, eles estavam oferecendo recompensas bônus no modelo de CTF, que é Capture the Flag. Esse modelo existe tanto na vida real, pelo nome de Capturar a Bandeira ou Pique Bandeira, quanto em videogames, por exemplo, um que eu jogava muito no passado chamado Unreal Tournament. O objetivo é super simples, conseguir de algum jeito entrar no campo adversário e roubar a bandeira, roubar a flag. Onde no contexto da segurança da informação, é você conseguir explorar o sistema de alguma forma, para invadir ele e coletar uma flag, que foi colocada e escondida lá dentro e que pode ser, por exemplo, um hash único. E aí, depois de coletar esse dado, você chega para os responsáveis e fala... Ei, por acaso vocês reconhecem essa informação aqui? Interessantinha, né? Bom, e para o programa de bounty do GitHub, as flags com bônus eram... 10 mil dólares se, sem a interação de nenhum outro usuário, você conseguisse ler a flag encontrada na url flag.privateorg.github.io, que é uma página privada de uma org no GitHub que ninguém deveria ter acesso. Com um adicional de 5 mil dólares, se você conseguisse ler a flag usando uma conta que não participasse dessa org em questão. E uma outra recompensa de 5 mil dólares era ler a flag nessa mesma página privada, mas com a necessidade da interação de um outro usuário. E o primeiro passo que ele fez foi analisar o fluxo de autenticação do GitHub e encontrou um negócio muito interessante. GitHub.com é o endereço principal da plataforma GitHub, porém essas páginas que eu comentei são hospedadas em um outro domínio, o github.io. E por não serem o mesmo domínio, não é possível compartilhar o mesmo cookie de autenticação por questões de segurança. Então, para esse cenário, o GitHub implementou um fluxo de autenticação adicional customizado, e claro que com isso, novos bugs são introduzidos. Então, de uma forma mais simplificada, o fluxo começava pelo usuário tentando acessar uma página privada que ficava, por exemplo, no domínio private.org.github.io. E se esse usuário não tivesse o cookie de autenticação GitHub Pages Token, o back-end redirecionava ele para o domínio principal github.com.login, encaminhando também qual página ele estava tentando acessar pelo parâmetro page ID na query string. E daí, normalmente o barra login dava com a autenticação desse usuário e em seguida encaminhava tudo isso para o endereço barra pages barra auth para ele gerar um token temporário de autenticação, e novamente repassar tudo isso para o barra redirect, que simplesmente reencaminhava de volta para o github.io, mas no caminho underline, underline, barra auth, que de fato setava os cookies finais GitHub Pages Token e GitHub Pages ID, e por fim a página era servida. E a primeira brecha que ele encontrou foi nesse último barra auth, uma vulnerabilidade chamada CRLF Injection ou, em outras palavras, Carriage Return Line Feed Injection. Olha que massinha! Sabe no HTML quando você quer quebrar uma linha, você escreve uma tag BR e ao invés do navegador mostrar esses caracteres, ele executa a rotina de quebrar uma linha, correto? Então, quando você sai do mundo dos navegadores e começa a entrar no mundo dos sistemas operacionais, você também tem formas de avisar que deseja quebrar uma linha. No Unix, por exemplo, você sinaliza isso escrevendo barra invertida N de New Line Character ou Line Feed. No Mac, você sinalizava isso escrevendo barra R de Carriage Return, mas agora para serem mais compatíveis com os sistemas de Unix, eles adotaram somente o barra N. E no Windows, para quebrar uma linha, você escreve os dois, o barra R e o barra N. E se você estivesse perguntando por que diabos no Windows eram os dois caracteres, sente só que massinha essa aula super rápida de história. Antigamente, máquinas de escrever tinham mecanicamente esses dois recursos, o Carriage Return para você conseguir voltar ao começo da mesma linha e se quiser deixar uma frase ou palavra em negrito, conseguir escrever ela de novo deixando mais tinta em cima do papel ali no mesmo lugar. E tinha também o Line Feed para você alimentar a máquina ou datilógrafo com uma nova linha ao gerar o rolo em que estava o papel. Então, para voltar o cursor para o início da linha e daí navegar uma linha para baixo, o Windows adotou esse padrão com esses dois comandos que fazem duas coisas diferentes. E a brecha de segurança com o Carriage Return Line Feed Injection é você conseguir injetar esses caracteres ou outros dentro de um lugar onde eles não deveriam estar e não são bem-vindos, causando algum comportamento não planejado inicialmente pelo dono do sistema. E agora que a gente já sabe o que é o CRLF Injection, bora raquear o GitHub? Show! Lembra quando eu falei que ao longo do fluxo de autenticação, o Page ID era repassado por Query String até o ponto de no final virar um cookie chamado GitHub Pages ID? Massa, porque esse barâmetro tem um CRLF Injection na rota barra auth. Então, se você passasse para ela, por exemplo, Page ID igual a 12345%20, onde esse %20 na tabela ASCII representa um espaço, a resposta desse endpoint setava um cookie com um espaço no final. Olha que perigoso, uma vez que essa resposta veio do back-end do GitHub. E fica ligado nesse tracinho, tracinho host que vai fazer parte de um outro ataque mais para frente, que é muito bizarro, assim, muito conhecimento massa vindo daqui a pouco. Aí ele pensou... Uai, que massa! Injeção clássica acontecendo! Mas a página tinha um comportamento estranho. Se ele colocasse qualquer outro caractere que não resultasse em espaços em branco, quebrava a renderização da página. O que ele especulou é que o fluxo do GitHub deveria estar primeiro guardando o valor cru de Page ID que vinha na Query String, e daí mais para baixo, convertendo isso para um inteiro, que daí conseguiria remover com sucesso esses espaços em branco que estavam sobrando e usando esse valor limpo para de fato carregar os dados da página. Mas ainda assim, usando o valor original sujo do Page ID que vinha na Query String para setar o cookie. Por isso que valores comprometidos, mas que ao final conseguissem ser convertidos para inteiros, fazia a página carregar com sucesso e setar o cookie. Mas isso não ajudava muito a gente, porque não tinha muita flexibilidade em conseguir hackear usando só espaços. Mas é agora que vem a real genialidade dele. Olha só! Esse recurso de páginas privadas está somente disponível no GitHub Enterprise, e ele suspeitou que elas estavam sendo rodadas em cima do OpenResty, que é uma plataforma web que tem como base o NGNEX. E essa stack implementa os seus recursos em camadas mais low level, onde o autor do software precisa gerenciar tudo de forma manual para máxima performance, e daí ele se perguntou... Será que nessa parte da stack tem algum bug relacionado a New Bytes? New Byte Injection ou New Byte Poisoning é um tipo de ataque onde você envia um caractere especial, que em algumas linguagens de baixo nível, é um comando para parar de interpretar a String naquele momento e ignorar os bytes seguintes. E isso possibilita burlar verificações ou sanitizações de dados, e em seguida injetar dados comprometidos, como ele fez esse exemplo. Ele enviava no parâmetro PageID um payload contendo um New Byte, e em seguida um script, criando assim um cross-site scripting clássico. E pronto! Ele conseguiu encontrar uma forma de executar qualquer código JavaScript dentro de uma página privada do GitHub Enterprise. Mas ele não para por aí, lembra que ele está com bastante tempo livre e se colocou agora como objetivo hackear o fluxo inteiro de autenticação para conseguir capturar todas as flags que estão no bounty do GitHub. Só que calma, o GitHub não é tão besta assim, e inseriu no meio desse fluxo um grande inimigo. Uma estratégia bem interessante que eu não conhecia, chamada nonce. O nonce deriva de number once, onde once é uma vez, ou seja, um número usado uma única vez. E por número, na verdade, pode ser qualquer valor, como uma hash que nunca ninguém vai adivinhar e que serve para evitar replay attacks. Nessa técnica, um atacante por um determinado tempo intercepta mensagens entre você e o servidor para depois reutilizar essas mensagens no futuro quando desejar e em momentos ou contextos que você não espera ou nem autorizaria. Então, existem várias estratégias tanto com nonces gerados no lado do cliente quanto gerados no lado do servidor para garantir que cada nova mensagem trocada entre eles seja realmente uma nova mensagem e autêntica e era o que o GitHub estava fazendo. No fluxo que eu mostrei no início, o client também gerava um nonce e guardava isso dentro do cookie GitHub Pages Session no domínio do GitHub Pages e compartilhava esse valor por Query String para o domínio principal do GitHub. E aí, depois de passar por todo esse fluxo de autenticação, quando a request voltava para o barra auth, ele validava que de fato o nonce que chegou tem o mesmo valor do que tinha sido enviado em primeiro lugar. Hum, agora ferrou porque para a gente conseguir hackear o fluxo inteiro ou a gente tem que adivinhar o nonce que chegou ali no final do fluxo porque lembra que a gente conseguiu somente atacar o final dele no barra auth. A gente não conhece o nonce que foi setado pelo client lá no começo dele. Ou a gente pode sobrescrever esse nonce por completo no início do fluxo com o valor conhecido por nós. Mas agora a questão é como sobrescrever esse cookie de forma maliciosa? Bom, o garoto teve uma ideia brilhante, olha só! O domínio github.io não participa da public suffix list, onde, pelo que eu entendi, é uma lista especial que inibe o compartilhamento de supercookies entre domínios de um mesmo domínio, entre outras coisas. Ou seja, cookies setados no endereço privateorg.github.io seriam propagados para endereços como privatepage.privateorg.github.io. Então, é questão da gente descobrir uma página irmã dentro desse domínio, setar o cookie github page session com um valor de nonce que a gente quer lá no início do fluxo, que depois vai ser retornado e validado que é o exato mesmo valor ali no final do fluxo. Só que é agora que vem o nosso maior inimigo, a flag tracinho tracinho host. Os cookies do github possuem o prefixo tracinho tracinho host e isso é uma flag especial que instruem os navegadores a serem extremamente restritos com a manipulação desses valores. Eles são somente acessíveis pelo domínio em que foram setados, não são compartilhados entre subdomínios e não podem ser manipulados pelo JavaScript no client-side. Ou seja, se eu entrar aqui no console do navegador e tentar setar esse cookie, nota que o próprio navegador ignorou completamente esse comando. Mas daí ele pensou... Espera aí, como é que será que o github normaliza cookies? Porque assim, se eu digitar o mesmo nome de cookie, só que em caixa alta... Olha só que interessante! O navegador aceita porque daí ele deixa de ser um cookie com prefixo especial e vira um cookie qualquer. E vocês não vão acreditar no que o parser de cookie do github estava fazendo. Ele estava lendo esse cookie normal e sobrescrevendo o cookie real responsável pelo launch. O back-end estava ignorando completamente a caixa alta dos caracteres. Ele até montou uma prova de conceito bem simples de entender, mostrando o cross-site scripting por completo. Em resumo, é setado no client-side do usuário alvo um nonce fixo qualquer, conhecido pela gente dentro daquele cookie falso host em caixa alta github pages session. E logo em seguida, redirecionando a request usando esse mesmo nonce, porque daí quando o fluxo de autenticação voltar e chegar ao final, o nonce vai dar match e ainda o usuário vai tomar um cross-site scripting por conta do page ID infectado com o new character. Mas tem mais... Tem muito mais... Começando por um outro ataque que ele descobriu chamado cache poisoning. A resposta do barra off era mantida em cache e somente usava como chave de controle o valor resultante da conversão do page ID para inteiro. E com isso, ele conseguiu escalar a gravidade do ataque anterior, porque agora um cache infectado com sucesso poderia afetar outros usuários que nem sequer interagiram com um payload malicioso. Olha que louco o vídeo que ele gravou! A situação aqui é que o hacker tem acesso a uma página não privilegiada dentro da organização e quer acessar uma página privilegiada. Ele primeiro infecta o cache da página não privilegiada, como ele está mostrando aqui, e em seguida abre uma outra versão do Chrome chamada de Canary, usada para testes e avisa que essa instância está logada com um outro usuário. Daí, ele simula esse outro usuário navegando normalmente nessa página e do nada toma um ataque de cross-site scripting, que obviamente no ataque real isso ficaria invisível, mas que agora com esse usuário infectado, ele pode escalar o acesso para páginas privilegiadas. E talvez com um impacto ainda mais impressionante e que fez ele chegar no valor máximo de bônus para os bounties, foi através de um usuário de fora da org que estava sendo atacada, conseguir infectar o fluxo de autenticação de páginas privadas e usuários dentro dessa org. A brecha para esse bug se revelava depois de uma mal configuração que acontecia dentro do GitHub, quando um repositório privado, que tinha uma página privada, era colocado como um público. Assim, em resumo, o repositório deveria ficar público e a página privada deveria continuar privada, correto? E correto, era isso que acontecia. Inclusive, acontecia também uma brecha bizarra de segurança que usava tudo o que a gente viu até agora. Olha só esse vídeo que ele gravou. Na esquerda, você está vendo o navegador do hacker que não tem acesso a essa org que está sendo atacada, no meio a vítima 1 dessa org e na direita a vítima 2. Nota que a vítima 1 tem sim acesso à página privada flag, enquanto o hacker não tem e corretamente está recebendo um 404, para ele nem saber que essa página existe na face da Terra. E daí, depois de montar um payload comprometido numa das páginas e infectar o cache dela, a vítima 1 ao acessar essa página recebe com sucesso a invasão e é redirecionada para a página privada com a flag, onde agora o atacante consegue fazer o que ele quiser. O problema é que isso também afeta a vítima 2, que não tinha nada a ver com a história, mas que ao acessar a própria página privada flag, também recebe o ataque. Resultado da ópera, dentro das faixas de gravidade, esses ataques foram classificados como alta gravidade e dentro dessa faixa, foi colocado no nível máximo de gravidade. Então, somando o valor base das recompensas, mais os bônus da CTFs, fez ele ganhar 35 mil dólares do GitHub. Agora, três coisas para quem ficou no vídeo até aqui. Primeiro, muito obrigado para quem já deu o like e obrigado também para quem escolher dar o like agora para fortalecer o vídeo, isso verdadeiramente contribui muito. Segundo, eu sinceramente sugiro você não perder outras histórias e casos assim, então eu recomendo você se inscrever na newsletter. Ela tem um modelo bem diferente e foi toda projetada para economizar o seu tempo, então a inscrição é de graça e o link está na descrição para você dar uma conferida. E por fim, se você gosta de histórias que misturam programação com hacking, tem essa outra aqui que é tão boa quanto e mostra como uma simples foto no Instagram, somado a conhecimentos básicos de desenvolvimento web, vazaram dados super sensíveis de um primeiro-ministro. Fechado? Valeu!